Abidão 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 Onde vai? Calu 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 Tiro verde Decisório De levadeiro Calu Calu Não me tente Se você Já me esqueceu Calu Calu Esse olhar Depois do que Aconteceu Com franqueza Só não tendo Coração Positiva Jundiação Você Tá mancando Deus Com franqueza Só não tendo Coração Fazer um tanto Jundiação Vão Vão sentar Manhã do Deus Calu 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 Tiro verde Desse ódio Calu 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 Não me tente Se você já me esqueceu da luz, da luz Esse olhar, depois do que a suceder Com fraqueza só não tem no coração Fazer tais de ação, você tá mandando ver Com fraqueza só não tem no coração Fazer tais de ação, você tá mandando ver Com fraqueza só não tem no coração